Começa o programa de hoje trazendo este momento histórico que vive o nosso estado do Piauí, que é o lançamento da primeira etapa, a entrega da primeira etapa do Porto de Luiz Correia, marcada para acontecer amanhã, dia 13, como dissemos agora há pouco. É uma obra que, desde a década de 60, quando foi idealizada, gerou grande expectativa em toda a população piauíese. Entrou governo, saiu governo, a obra nunca foi finalizada e, finalmente, amanhã será entregue a primeira etapa. Quem me assiste agora pela TV Jornal acompanha imagens aéreas que mostram o primeiro navio da Marinha, Marinha Brasileira, a chegar ontem no Porto de Luiz Correia. As próximas etapas devem focar também nos estudos ambientais e na elaboração de projetos civis e aviários. A gente vai acompanhar agora a fala do presidente da Invest Piauí. Ele diz que a Invest Piauí é uma empresa de economia mista responsável pela operação do Porto de Luiz Correia e ele destaca os principais pontos que serão entregues já nesta primeira etapa da inauguração. O presidente ainda informou que são os terminais iniciais que serão construídos a partir de um chamamento público, reforçando a transparência que tem papel de destaque na execução da concretização do processo. Vamos acompanhar. Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. O governador Rafael Fonteles vira uma página importante da nossa história. São 110 anos desde que o primeiro projeto do Porto foi concebido, ainda em 1912. Então o governador entrega o porto, primeiro, um porto criado, institucionalmente estabelecido. Para que a gente chegue neste documento do Ministério de Portos e Aeroportos, isso é possível que de fato existe um porto. Então o primeiro ponto é que o ministro estará aqui nessa data entregando em mãos o próprio documento que cria a certidão de nascimento do porto do Piauí aqui na cidade de Luiz Correio. Então esse é o primeiro aspecto. É o aspecto institucional legal de criação do porto. É a data que será lembrada eternamente de criação desse porto. O segundo aspecto é a infraestrutura que o governador entrega. E essa infraestrutura, o primeiro ponto é que só existe porto se tiver acesso a ele. Então o primeiro aspecto é que o governador entrega o acesso a esse porto através de um canal de 3,5 km e através de uma bacia de evolução. O fato da gente ter aqui esse navio da Marinha, hoje é uma declaração inequívoca de que de fato houve essa dragagem, ela está em pleno funcionamento. Então nós temos o primeiro aspecto aí, é o porto do Piauí conectado com grandes embarcações. Então esse é o primeiro grande aspecto da infraestrutura. É um porto que pode ser acessado pelos grandes navios. O segundo aspecto é a infraestrutura de entorno, da retroária desse complexo portuário. Nesse caso, o governador, ao longo desse ano, investiu aqui centenas de milhões de reais, mais de 120 milhões de reais. Esse recurso utilizado foi em projetos, foi na urbanização aqui dos lotes. Nós vamos entregar o primeiro pátio de contêiner aqui de 18 mil metros quadrados de piso intertravado. Terão mais dois pátios que serão entregues em janeiro e fevereiro deste ano, mas o pátio 01 está sendo entregue nesta inauguração. Nós temos toda a via, as vias internas asfaltadas, nós temos a iluminação, todo o complexo perímetro isolado por um alambrado técnico, dentro das conformidades técnicas, a guarita de acesso do porto. Então, toda essa infraestrutura está sendo entregue para que o passo seguinte, agora lembrando, o porto, algumas pessoas nos perguntam, quando que o porto estará 100% pronto? Não existe esse momento, nunca um porto está 100% pronto, o porto sempre está em evolução. Então, o porto nasce hoje com a infraestrutura para receber empresários, investimentos, terminais. Então, nós teremos aqui no Master Plan, que foi feito ao longo desse trabalho também, terminal de grãos e fertilizantes para o grão, os grãos que teremos, os grãos do Piauí. Nós temos também a previsão de terminal do hidrogênio verde, da amônia, o terminal de minério de ferro, o terminal de contêineres e cargas gerais. Então, são muitos investimentos também que vão, ao longo da gestão do governador Rafael Fonteles, vão ser aplicados junto com investimentos privados. E o ponto de partida é a quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Aí acompanhamos informações importantes trazidas pelo presidente da Invest Piauí, o Vitor Hugo. Veja só, mais de R$ 120 milhões é a previsão total de investimentos, pelo menos nesta primeira etapa, do porto de Luiz Correia, repito, com inauguração para ser entregue amanhã. Inclusive, com uma programação que daqui a pouco eu vou falar. Chama atenção o montante financeiro, mas é uma obra importante, como disse. Há tempos, a população piauiense aguardava esta iniciativa e o que nós esperamos é que realmente este desenvolvimento levante o Piauí, levante a economia do nosso Estado, que nós tenhamos melhores condições de sobrevivência, que o nosso Estado seja ainda mais rico, que mais investimentos cheguem para as pessoas com calçamento. Isso tudo alicerçado no aumento da economia. Esta cena que nós estamos exibindo agora pela TV é uma cena histórica. Ontem, a chegada da primeira embarcação da Marinha no porto de Luiz Correia. O CAIS está em fase de conclusão, onde estão sendo investidos mais de R$ 33 milhões. Ele terá 180 metros de comprimento por R$ 35 de largura. A drenagem possui 3,5 quilômetros, no qual foram aplicados mais de R$ 64 milhões. Desde março deste ano, foram retirados mais de 600 metros cúbicos de areia do fundo da água, por meio de uma draga, que elevou o calado para 9 metros, em um canal de 3,5 metros no rio Igarassu. Já a urbanização, lá da região, custou mais de R$ 13 milhões e contempla a construção de ruas, o gate de acesso, que é o portal de acesso ao porto, e também um centro administrativo. Para comemorar este momento histórico, o governo do Piauí preparou uma programação festiva com shows de Teófilo Lima, Dudu Nogueira e Xande Avião, que acontecerão no entardecer de amanhã, dia 13, aliás, amanhã, dia 13, logo após a solenidade que dará início, e será feita a inauguração desta primeira etapa do Porto Piauí. Segundo a organização do evento, toda a estrutura do local foi projetada para garantir o conforto e a segurança de todos os participantes. Os portões estarão abertos a partir das 14 horas e a solenidade oficial, com a presença de autoridades e representantes do setor industrial, está programada para as 15 horas. Logo depois, por volta das 16, tem início os shows de artistas regionais e nacionais. Para a área do evento, o público terá a oportunidade de conferir a exposição Nasce o Porto, que destaca os marcos históricos e os desafios enfrentados ao longo de várias décadas, oferecendo uma visão abrangente da evolução do Porto Piauí. A exibição será aberta amanhã, dia 13, vai até o dia 17, e também do dia 24 ao dia 24, no caso, e do dia 28 ao dia 30, no horário de 9 da manhã ao meio-dia, e das 2 da tarde até às 17 horas. Nós temos também a fala do secretário de governo do Piauí, e Marcelo Noleto, destacando a importância desta obra. Nas preparações finais para o grande dia, quarta-feira, dia 13 de dezembro, que será a inauguração do tão sonhado Porto Piauí, aqui em Luiz Corrêa. E aqui a gente já pode acompanhar a chegada do navio Iguatemi, que é uma fragata de aproximadamente 64 metros, e amanhã chegarão outras duas embarcações. Então, muito feliz, de fato, é um momento histórico, disruptivo para o Piauí, que representará um divisor de águas para a economia do Piauí, do Brasil e do mundo, porque abre uma porta, um portal de possibilidades de importação e exportação, sobretudo, alinhado com o projeto do hidrogênio verde, que aqui futuramente teremos um terminal de amônia. Então, muito feliz, muito confiante de que o Piauí viverá novos e melhores dias. A informação é de que já existem empresas interessadas em fazerem negócios através do Porto de Luiz Corrêa. Segundo a Invest Piauí, quem já manifestou interesse foi a Lion Mining, empresa que explora minério de ferro em Piripiri, além de outra companhia para fazer também esse transporte, para fazer um transporte de um material, uma espécie de calcário marinho. Vamos acompanhar, então, todos os desdobramentos, inclusive, a partir de amanhã, a programação ao vivo da Rede Meio Norte, contando com um time de jornalistas, direto do litoral do Piauí. E a transmissão você confere, a partir das 17 horas, um importante marco histórico para o Piauí, a entrega dessa primeira etapa do Porto de Luiz Corrêa, o Porto do Piauí. São 7 horas e 21 minutos, seguimos o Notícias da Boa, você manda sua mensagem, 2107-3003, 2107-3003, mande agora!